Revista Ardeco promove e produz a primeira amostra virtual Ardeco, onde os grandes profissionais da decoração vão prestar homenagem a personalidades. Hoje nós temos uma conversa do arquiteto Carlos Lemos, curador da nossa amostra, com a nossa querida amiga Jaqueline Pegoraro. Vejam como foi essa conversa. Sou Carlos Lemos, arquiteto, e vim conversar com vocês sobre a amostra Ardeco. A primeira amostra visual que a revista Ardeco, a VIP Magazine e os profissionais envolvidos estão desenvolvendo para vocês apreciarem. Todo mundo sabe o que é uma amostra de arquitetura, mas a nossa é preparada para este momento. Ela é virtual e vocês vão poder acompanhar grandes ambientes. Eu tenho o meu também nessa amostra e eu estou fazendo um loft em homenagem à Jaqueline Pegoraro. Ela é responsável pela empresa Eu Tenho Visto e como eu sei que ela já viu muitas coisas, eu queria trazê-la para dentro desta amostra e poder homenageá-la com todas as coisas que ela viu e que eu também já vi. Jaqueline, é um prazer poder fazer esse trabalho contigo, poder te homenagear desta forma e criar um ambiente que tenha a cara da tua família e de todas as coisas que tu viste. Ai, que legal Carlos, eu te agradeço muito por esse convite. Estamos muito felizes e lisonjeados com essa amostra, com esse loft que vai fazendo Eu Tenho Visto, que vai ter um pouco do luxo do gaúcho também. Com certeza. Isso eu acho que é uma coisa muito importante. Nós vamos poder unir vários conceitos que tem a ver com a tua família, que tem a ver comigo e tem a ver com a arquitetura, especialmente para eles poderem apreciar também. Sim. Claro, tu sabes que esse loft vai ser um ambiente muito bacana. Olha a nossa querida aqui, ele vai ter um ambiente bacana, ele é grande, ele é um ambiente de estar totalmente aberto e integrado e num espaço um pouco mais reservado, no segundo andar, a tua suíte. O que que tu gostarias que esse ambiente, todo este ambiente, tivesse de especial das coisas que tu já havias tido em arquitetura? Bom, então, eu vou querer, não? Ela é que vai ter que ter um espaço para a luxa. Na verdade, todos os espaços ela vai fazer parte. Lógico. Porque ela é muito metida, ela quer sempre estar por tudo, né? Inclusive, eu já vou ter que te confessar que ela dorme no quarto com a gente. Ah, perfeito. Então, no quarto vai ter que ter um lugarzinho dela. Claro. E o que eu imagino desse loft é um lugar muito confortável e agradável para receber os amigos e a família, que a gente gosta muito de fazer um churrasquinho no final de semana ou durante a semana mesmo também. Assim, ter talvez uma sala de cinema, já que esse loft vai ser tão grande. Ah, é verdade. Eu acho que isso é importante porque vai unir as coisas que vocês gostam de fazer. Receber amigos, a integração que vocês têm com o mundo digital, principalmente na tua área de trabalho. Trabalha com assessoria, com marketing, com todas as coisas bonitas para serem vistas. E é bom a gente ver com grande espaço. Sim, e nesses tempos agora também com bastante com redes sociais também. É verdade. Então, agora é muito legal essa iniciativa de vocês de fazer esse loft virtual. Eu estou louca para ver. E outra coisa também que eu queria te dizer que eu gosto muito é de arte. Ah, perfeito. Então, assim, de quadros, de esculturas. Muito bom. Sou uma apreciadora. É mesmo? Eu adoro. Fiz muito tempo teatro. Ah, vamos então viajar nisso também. Vamos viajar nisso também. Isso vai ser bacana porque a gente vai poder mostrar várias pinceladas dessas ideias, das minhas com as tuas, em cima da tua experiência, para que as pessoas que estejam nos assistindo e que depois visitarão o teu loft, poderão conhecer, para eles poderem também entender como é que a gente chegou nesse processo. Não, e a gente falando agora, me veio até uma ideia. Eu sempre tive um sonho, assim, de ter na minha casa um espaço de música, né? Porque tem um violão e alguma coisa assim, porque o meu pai é cantor, né? Sério? Eu tive essa coisa do teatro por muito tempo, né? Fiz bastantes cursos, adoro. Então, sempre, quando der, eu faço um curso de novo, né? Fico mais nos bastidores. Mas tem essa, acho que seria muito legal ter um espaço para quando o meu pai, Alemão Ronaldo, for lá. Perfeito. A gente poder fazer um showzinho e, às vezes, o Luciano também toca o violão, tem os amigos também que gostam. Então, a gente vai começar. A primeira dica que eu vou dar para vocês, assim que eu começar a fazer o projeto, é de um espaço bacana, para que esses amigos, para que o pai da Jaqueline possa cantar para nós. Vocês vão acompanhar. Fiquem aí, que logo, logo a gente tem novidades. Jaqueline, foi um grande prazer e eu acho que a gente vai fazer, eu tenho visto, um espaço sensacional. Não esquece as bolinhas para todos também, para o pessoal poder tirar a foto com a marca registrada. Não esquece as bolinhas.